Começou a Black Friday da Amazon, o Amazon Prime Day, que vai durar hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira. E eu vou te mostrar agora ofertas imperdíveis, vem comigo! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra mostrar pra você ótimas ofertas, ótimas opções de compra pra você nesse Amazon Prime Day que começou hoje, segunda-feira, e vai até as 23h59min de amanhã, terça-feira. Então fica esperto e vem comigo ver o que tem de bom, olha aí! Coisas que eu indico muito pra você. Primeira coisa, o Fire Stick, aí você tem o Lite e você tem o 4K. No caso do 4K, ele custa R$450, mas hoje no Amazon Prime Day tá R$350, ou seja, você ganhou R$100 de desconto aí. Ele consegue transformar a sua televisão de uma forma magnífica, então ao invés de você usar o sistema de Smart TV da sua TV atual, você converte esse sistema pra um sistema muito mais inteligente, mais rápido, com melhor processamento, mais bem organizado, e você vai ter todos esses benefícios, além de você ter um controle, como esse aí da imagem, que tem o botãozinho da Alexa. Então você consegue pedir, por exemplo, Alexa, me mostre séries em 4K da Netflix. Alexa, acenda a luz do quarto. Alexa, me lembre de comprar melancia na feira, sábado, 10 da manhã. E aí por diante, a Alexa funciona perfeitamente no Fire Stick TV. Eu sei que tem muitas televisões que dizem que vem com a Alexa, a TV da sala aqui da minha casa é uma da LG, que também vem com a Alexa, mas é muito ruim de usar. A integração é péssima. Então no caso do Fire Stick TV, o 4K, que nesse que eu tô mostrando, você paga R$350, você tem acesso aí até 4K na imagem, mas se você achar caro, você tem o Fire Stick Lite, que aí ele não vai ter o 4K, ele vai só até o Full HD, que é o 1080p, e você paga R$200. Aí você vai economizar R$150, como tá marcado aqui, que normalmente esse produto custa R$350, e aqui você paga só R$200, economizando, portanto, R$150. Esse é o Fire Stick Lite. Ele tem tudo o que tem no outro, mas ele não é 4K. Outra coisa bem legal aqui é o Ecodot, e esse que eu separei aqui é bem barato. Olha só, R$200 somente é um Ecodot. O que é um Ecodot? É uma caixinha de som Bluetooth que já tem incluída a Alexa, que é a melhor assistente virtual dentre todas as assistentes virtuais que existem hoje. Então você consegue conversar com a Alexa, pedir pra ela fazer coisas, ela é muito inteligente, a resposta dela é muito boa, você não tem dificuldade de entender o que ela tá falando, porque a voz não é robótica, e você consegue integrá-la com o Fire Stick TV que eu tava mostrando agora há pouco, você consegue integrá-la com o seu player de música, Spotify, Apple Music, não importa, você consegue fazer pedidos do iFood, consegue ouvir notícias, você consegue acender e apagar as luzes da casa, automatizar a sua casa, e ela responde super bem ao comando de voz que tá sempre ativo. Então se você tá na cozinha, a sua Alexa tá ali por perto, você fala, Alexa, me ensine a fazer receita de macarrão com salsicha. Ela vai te ensinar, vai dando passo a passo. E o som, apesar dela ser pequenininha, é um som muito bom. Não é um som alto, mas é um som limpo, é um som muito eficiente, muito melhor do que a caixinha de som do seu celular, não importa qual seja ele. Então além de tudo isso, você consegue ouvir músicas de uma forma muito simples, você pode simplesmente pedir, Alexa, toque minha playlist de sertanejo, Alexa, toque as top 100 do Brasil no Spotify, Alexa, toque músicas do Queen, e assim por diante. Você consegue ouvir muito simples, você consegue controlar também pelo seu smartphone, e ela vai tocar a música na Alexa. Você pode ter várias dessas na sua casa, inclusive eu recomendo que você tenha várias, porque desta forma você consegue colocar o som em todas elas para tocar ao mesmo tempo, ou você consegue se comunicar usando uma Alexa de um quarto, com a Alexa da sala, enfim. O ideal seria a gente ter uma dessa em cada cômodo. Mas, como muita gente não vai conseguir fazer isso agora, pelo menos você tendo uma na sua casa, você já vai acostumando com a ideia de ter uma assistente virtual na casa, fica tranquilo que tem um botãozinho em cima dela, olha aí, desconecte o microfone apertando desligar. Então aqui tem um botãozinho que você aperta, e o microfone para de funcionar enquanto você não quiser que ele funcione. Mas, se você quiser deixar ele ativado sempre, ele vai funcionar sempre. A Alexa funciona ligada na tomada, então você não precisa se preocupar em recarregar, porque ela vai estar sempre funcionando, sempre disponível para te ajudar. Não precisa fazer nada, além de dizer Alexa, e dá um comando que você quiser que vai dar certo, custa só R$200, olha que interessante. Tem link na descrição, tanto do Fire Stick TV, quanto da Alexa. Clica no link para você comprar agora. Outro produto bem legal que eu separei aqui é essa Smart Lâmpada Wi-Fi da Positivo, que está custando R$64,90. Parece caro para uma lâmpada, mas você tem que lembrar que é uma lâmpada Wi-Fi, então você consegue integrar essa lâmpada com a sua Alexa, e aí você consegue pedir para ela apagar ou acender a luz, sem você precisar se levantar. Na verdade, você não precisa ter uma Alexa, ela funciona pelo seu celular, pelo Google Assistente, enfim, não tem problema, mas se você tiver Alexa é mais fácil. Então o ideal é você já ter o conjuntinho todo, mas não precisa. Se você colocar, por exemplo, uma lâmpada dessa na sua sala de estar, você pode dizer assim para Alexa ou para o Google Assistente, acender a luz da sala, ele vai acender. Apagar a luz da sala, vai apagar. Você não precisa estar em casa, por exemplo, eu tenho gatos. Às vezes eu saio com a minha esposa, a gente acaba ficando muito tempo fora de casa e escurece, e a gente fica com pena que os gatos ficam na completa escuridão dentro de casa. Então eu tendo essa Smart Lâmpada, eu posso de qualquer lugar, através do meu smartphone, através da internet, dizer, acender a lâmpada da sala. E ele vai acender, mesmo que eu esteja a 500 quilômetros de distância, mesmo que eu esteja viajando, enfim. Então eu tenho esse controle. Além, é claro, de beneficiar as pessoas que são preguiçosas, né? Que têm preguiça de levantar do sofá e acender a luz. Você também consegue trocar a cor da luz, então se você estiver dando uma festa, você pode pedir para ele piscar em cores diferentes, enfim. Tem várias cores e você consegue fazer o uso disso aí bem inteligente, de acordo com o seu interesse. Custa só R$64,90. Eu digo só porque é uma lâmpada Wi-Fi, não é uma lâmpada convencional, porque uma lâmpada convencional custa R$15,00. Mas essa custa R$64,00, está com uma boa promoção. 12% de desconto hoje e amanhã no Amazon Prime Day. Olha mais uma excelente oferta aqui, o Kindle de décima geração, ele já tem a iluminação embutida, está custando R$270,00. Ele normalmente custa R$350,00, então tem R$80,00 de desconto hoje e amanhã. Você consegue ler seus livros, comprar seus livros pelo próprio Kindle. E a experiência de leitura no Kindle, como eu digo por aqui, sempre é diferente de tudo que você já experimentou num celular, ou num iPad, ou num tablet. Porque a tela desse aparelho não é a tela de AMOLED, não é a tela de LED, não é LCD, não é OLED, nada disso. A tela desse aparelho é de iInk, que é a tinta digital. Ele não gera luz. Então o que acontece? A tela em si não precisa de iluminação para funcionar. Isso é bom por dois motivos. Primeiro porque a bateria dura semanas, para não dizer meses. Ela demora muito para descarregar, porque é uma tinta digital, não está gerando luz ali. Eles simplesmente giram pixel, que de um lado é branco, do outro lado é preto, tem milhões de pixels que formam imagens, formam texto, e tudo isso sem precisar gerar luz. A luz que o aparelho tem é opcional, você coloca a luz ou tira se você quiser, mas é muito bom para ler à noite, por exemplo. Então essa luz vem do lado, nessas partes da bordinha preta e do Kindle, tem luzes ali que direcionam na tela para que a tela se ilumine. Então é muito confortável para ler. É lógico que não vai ter uma experiência de uso, como no iPad, que você vai ver imagens se mexendo, e imagens coloridas não vai ter nada disso, mas não é a proposta desse aparelho. A proposta desse aparelho é ser uma tela para você ler os seus livros de uma forma confortável. Então você pode ler por horas e horas e horas e horas, que sua vista não vai ficar cansada de forma alguma. É excelente eu estou falando, porque eu tenho um Kindle aqui, e ele está bem barato. Eu nunca vi tão barato nesse Kindle. Então aproveita, se você quer criar o hábito de leitura, ou se você já tem esse hábito, e quer melhorar, com o Kindle você carrega muitos livros com você, e você baixa os livros rapidamente na loja, você consegue pôr livros de fora em PDF, é excelente. Tem link também na descrição para você comprar esse Kindle agora, e aproveitar. Espero que você tenha gostado de alguma dessas ofertas, os links estão todos na descrição, para você aproveitar e comprar agora. E agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau. Tchau.